Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches e a pergunta é, professor Júlio, qual é a melhor forma de comprar um imóvel no Brasil? A melhor forma de você comprar um imóvel no Brasil é sim checando, tendo acesso ao imóvel, entrando no imóvel para verificar a manutenção. Mas após essa análise subjetiva, você tem que fazer uma segunda análise, que é a jurídica. Você precisa conhecer quem está vendendo. Não é conhecer de boca, né? Quem vê cara não vê coração. Para conhecer o vendedor, você precisa solicitar a certidão de propriedade. Por quê? Porque a certidão de propriedade você vai entender se o vendedor é proprietário ou não. Porque se ele não for proprietário e está te vendendo um imóvel, ele está vendendo um imóvel irregular para você. E aí pode ser que você tenha uma dor de cabeça para regularizar. Se você perceber, na certidão atualizada, que ele é o proprietário, ótimo. Pelo menos já começou certo, já começou bem o negócio. O vendedor realmente é o proprietário que está vendendo para você o imóvel que é dele. Depois o outro passo é verificar as situações processuais, se ele é réu em ações. O vendedor, os vendedores, seja pessoa física ou jurídica, como que eu faço isso? Através da certidão em distribuições cíveis, tanto da esfera federal como da esfera estadual. É assim que eu vou levantar, vou verificar, para entender, para conhecer quem é o vendedor. Certidão de protesto, da localidade, certidão de protesto onde reside esse vendedor, por esses vendedores, é fundamental. Pesquisa em Serasa, SPC, uma pesquisa prévia no Google, aparece informações, você sabe disso? Outra forma também é você pesquisar na justiça do trabalho, através das ações trabalhistas, certidão de ações, ou chamada também de distribuições em alguns lugares, no Brasil, e a certidão de execução trabalhista. Fique atento e faça bons negócios imobiliários de forma segura. Eu espero você na próxima aula.